A farmacêutica Pfizer informou hoje que entrará com um pedido de autorização na Anvisa para que a vacina dela contra a Covid-19 possa ser aplicada em crianças com idades entre 5 e 11 anos. A repórter Lígia Neves está na redação do Jornal da Gazeta e traz as informações. Boa noite, Lígia. Boa noite, Laerte, Luciana. Boa noite a todos. Pois é, segundo a farmacêutica, o pedido deve ser feito durante o mês de novembro. O anúncio chegou um dia depois que o Comitê de Aconselhamento da Agência Reguladora dos Estados Unidos fez um pedido para a aplicação da vacina para a fecha etária de 5 a 11 anos. A decisão não é final, mas o órgão costuma seguir a indicação do conselho. Segundo a Pfizer, o imunizante tem eficácia de 90,7% nesse público. Aqui no Brasil, a vacina desenvolvida pela Pfizer com a BioNTech é a única autorizada para aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos. O Ministério da Saúde planeja vacinar crianças em 2022, mas ainda não tem uma vacina autorizada pela Anvisa. O Instituto Butantan chegou a pedir a liberação da Coronavac em crianças e adolescentes de 12 a 17 anos, mas o aval foi negado e o processo encerrado em agosto. Eu volto com vocês aí no estúdio.